Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana e nós vamos falar hoje sobre exercícios físicos, atividades físicas. Você está em forma para saber sobre esse assunto, para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a professora Kátia Souza. Ela mandou um currículo enorme aqui, eu vou ler só algumas linhas, profissional de educação física, especialista em medicina do esporte e da atividade física, especialista também em pilates e saúde e a gente vai falando sobre esses assuntos ao longo da nossa entrevista. Kátia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, bom dia, eu que agradeço o convite, Edson Dantas, fico muito feliz e vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho as dúvidas sobre os exercícios físicos. E comigo aqui na apresentação do programa, o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Edson? Olá para você, olá para a Kátia e para quem está nos assistindo. Bom, você está em forma, né? Estou vendo? Estou procurando, eu estou fazendo exercício físico todos os dias e o Kátia, então acho que... Então eu vou deixar a primeira pergunta para você fazer. Vamos lá. Quando a gente pensa em fazer exercício físico, muitas pessoas tomam a iniciativa de ir diretamente na academia, esquece daquela questão importante de procurar um profissional, um médico. Eu queria que você falasse o quão é importante, antes de praticar alguma atividade física, fazer uma avaliação médica para que a pessoa não tenha nenhum problema de saúde, né? Por conta dessa não procura pelo especialista. Bom, essa questão do atestado médico, da procura médica, ela é importantíssima, porque nós não sabemos quais as condições de saúde daquele indivíduo. Nem nós sabemos como nós estamos na saúde. Então, quando você procura um médico, o médico vai te passar os exames, principalmente na questão cardiorrespiratória. E tem, por exemplo, aquele exame de... o teste ergométrico, o exame de esforço, que é aquele da esteira. Esse exame é um exame importantíssimo, porque por ele nós vemos como está o nosso coração e a gente mede também a pressão. Então, muitas vezes a pessoa pode ter algum problema cardíaco e não ter sintomas. Então, a importância do exame médico, dessa avaliação médica, antes de você iniciar as atividades físicas, os exercícios e entrar na academia, é justamente para saber quais as condições de saúde está o seu corpo e, principalmente, quais são os exercícios que são contraindicados para você fazer. Porque muitas vezes nós acreditamos que qualquer exercício a gente pode fazer e não é bem assim. Então, a avaliação médica é muito importante, até para dar o pontapé inicial, para a gente saber por onde começar os exercícios físicos, essa prescrição. Agora, Kátia, normalmente, não sei se normalmente, ou a maioria das pessoas procuram uma academia quando tem um tipo de problema, ou quando está com sobrepeso, ou quando alguém puxa a orelha. Como é que isso poderia ser... como é que essa ótica poderia ser mudada? Quando é que a pessoa poderia começar a ser incentivada a frequentar uma academia, a ter uma atividade física? Olha, se eu for falar para vocês, quando você deve começar a fazer exercícios físicos, a minha dica é hoje. Agora, terminando o programa, já coloca o seu tênis, já coloca uma roupa de ginástica e já vai procurar um profissional para te ajudar. Porque muitas pessoas, às vezes, acham que já passaram da idade de começar os exercícios físicos, ou sempre fui sedentária e vai ser assim mesmo, ou realmente esperam vir alguma lesão, ou algum problema de saúde, descobriu que está com sobrepeso, ou já começou a ter diabetes, colesterol mais alto e a pessoa procura. A atividade física, os exercícios físicos, eles realmente vão te ajudar nessa questão da melhora dessas condições e também na prevenção disso. Mas você não precisa esperar acontecer alguma coisa, você ter alguma recomendação médica para começar. O corpo humano, ele não foi feito para ficar parado. Quanto mais parado você fica, maiores são as chances de você adquirir alguma cardiopatia, alguma deslipidemia, que seria diabetes, colesterol, triglicérides alto. Então, o nosso corpo, ele precisa do movimento para ter saúde. Se ele ficar parado, a sua saúde vai ficar prejudicada. A Kátia me deu uma aula aqui antes de você chegar, eu queria até que ela repetisse, ela falou que tem uma diferença brutal, existe uma diferença muito grande entre atividade física e exercício físico. Eu pedi para ela explicar, então. Quando a gente fala de atividade física, atividade física, na verdade, é qualquer atividade que você faça. Então, por exemplo, tem pessoas que se movimentam o dia todo na sua profissão. Por exemplo, pessoas que trabalham com limpeza, pessoas que trabalham caminhando. Escoquistas. Sim, eles têm uma movimentação durante o dia inteiro. Então, eles não são sedentários. Eles estão com o corpo intenso, intenso movimento. O tempo todo se movimentando. Isso se enquadra na atividade física. Quando a gente fala de exercício físico, é quando você tira o momento do seu dia para se exercitar. Para fazer os movimentos, os exercícios que são diretamente para o seu corpo, para a sua saúde. Então, você determina aquele período para se cuidar. Então, e essa é a diferença dos exercícios físicos para a atividade física. Kátia, aprendi. Aprendeu também, né? Quantas vezes a gente já não vê alguma pessoa falar assim, fala, ah, você precisa fazer ginástica. Mais do que eu já faço o dia inteiro, né? Já ando o dia inteiro, já subo dessa escada. Então, essa é a diferença. É quando você tira o momento do seu dia para cuidar de você. E aí que tem os benefícios realmente da atividade física, dos exercícios físicos. Kátia, como que você avalia o surgimento de mais e mais crianças na fase de... Saindo da criança para a fase de adolescente, frequentando academias? Eu vi recentemente que na Bahia, uma criança, se eu não me engano, Edson, de 10 anos, viralizou pelo porte físico dele. O menino era até mais... Acho não, era muito mais musculoso que eu, todo trincado. E se eu não me engano, ele tinha 10 anos, né? Então, assim, com o incentivo dos pais, ele desde cedinho já começou aí na academia e se exercitando tudo. Como que você avalia? Existem alguns perigos para essas crianças? Tem alguma indicação? Sim, na verdade, nós não temos um momento exato para iniciar as atividades físicas. Desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, nós podemos e devemos praticar os exercícios físicos. Quando se trata de criança, o exercício físico, ele ajuda muito no desenvolvimento da criança, na parte motora, e traz vários benefícios para esse desenvolvimento em geral. Algumas crianças, elas acabam iniciando muito cedo essa parte de musculação, ou mesmo quando estão em escolinhas de atletismo, escolinhas de futebol. Então, essa avaliação é feita pelo profissional de educação física, que vai ver aquela criança, se ele tem futuro, digamos assim, ter o perfil, se ele tem as adaptações necessárias do seu corpo para aquela atividade física, e ele vai saber se aqueles exercícios vão ou não prejudicar aquela criança. Agora, por outro lado, em contrário ao que o Dantas falou, por causa da pandemia e por causa que as crianças novas agora, todas elas têm um tablet, têm um celular, um videogame, elas também não fazem exercício nenhum, não é, Cátia? Isso é um perigo, é um perigo. Durante a pandemia, inclusive, eu gravei vários vídeos passando brincadeiras para os pais, para que eles tirassem as crianças da frente da televisão, do sofá, porque a criança precisa da atividade física, da brincadeira, né, que seria uma coisa lúdica, para se desenvolver. Então, as crianças não podem, de maneira nenhuma, ficar paradas, porque cada vez mais nós vamos ver crianças que vão já crescer com problemas, principalmente na coluna. Então, assim, eu tenho um conhecido que a filha dele, com 12 anos, já tem hérnia de disco na coluna cervical, gente, com 11 anos. Por quê? Por conta do celular. Então, é importantíssimo tirar essas crianças do sedentarismo, né? Não podemos deixar, eu sei que às vezes o pai está cansado, a mãe está cansada, chega do trabalho, o filho quer brincar, né? Toma aqui o celular para você descansar, mas não é a melhor forma. Tenta achar uma brincadeira, colocar algum vídeo que a criança possa se mexer, alguma dança, alguma coisa para a criança poder brincar e se desenvolver, sair dessa questão do celular e do computador, né? Cátia, às vezes muitas pessoas se lamentam. Ah, eu não tenho tempo de ir na academia, minha rotina é muito cansada. Mas existem métodos que você pode fazer em casa, né? Por exemplo, usar uma corda, pular corda, para ajudar, né? Fazer alguma atividade física, ajudar o corpo também. Que dica mais você poderia dar para essas pessoas que não têm o tempo de ir na academia, mas que com certeza conseguiriam algum tempinho em casa para poder se exercitar? Olha, a dica que eu diria é, primeiro, procura um personal. Procura um profissional de educação física para te avaliar, para saber quais são os melhores exercícios para você. E a partir daí, dessa avaliação, ele pode sim prescrever exercícios para você fazer na sua casa. Eu, por exemplo, eu tenho alunos que eu atendo tanto online quanto presencial, que o que eu tenho é o sofá da casa dele, um tapetinho, às vezes uma bandana, uma faixa elástica, uma corda. E aí dá para a gente ir fazendo exercícios para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Por exemplo, a pessoa pode usar a corda, pular corda. A pessoa pode fazer alguns agachamentos ou o sento e levanta da cadeira. Claro, se não tiver nenhuma dor no joelho, se não sentir a coluna, né? Tem toda uma série de exercícios que você pode fazer. A caminhada também, em forma intensa. Por exemplo, quem gosta de dançar, pode colocar alguns vídeos do YouTube e dançar, gente. A dança ajuda muito na queima de calorias, já na produção hormonal, para você ficar mais feliz, mais contente, né? Então, tem várias formas de você trabalhar. Então, você não ter tempo para ir em uma academia, hoje já não é mais desculpa para você não se exercitar. Agora, Cátia, eu sempre ouvi dizer que, para quem vai aprender inglês, que a aula individual rende muito mais do que a aula coletiva, né? E se você vai em uma academia, tem mais alunos, tem dois ou três professores, eles dividem a atenção lá entre os alunos. Agora, só quem contrata você como personal trainer, para você ficar ali no pé, é mais complicado. Você é brava no ensino, Cátia? Tem cara de rígida. Eu estou achando também. Olha, depende muito do aluno. Tem alguns alunos que eu preciso mesmo pegar no pé, que eu preciso falar, vamos lá, mais um, vamos lá, você consegue, mas varia muito do tipo do aluno. E o bom do personal trainer é que, assim, além de ele te dar um incentivo, ou seja, te colocar para treinar, né? Porque a gente, às vezes, fala, eu vou esperar ficar disposta para ir na academia. Não, essa disposição não vem antes de você iniciar os exercícios. Essa disposição só virá depois que você iniciar. Mas a gente vai, o personal vai prescrever exercícios de acordo com o seu corpo. Então, por exemplo, se eu vou ser personal do Edson, eu vou avaliar o Edson... Vai perder o tempo. Ah, vamos lá, hein? Olha que eu consigo, hein? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai te avaliar, eu vou te avaliar, vou ver a sua postura, vou ver se existe algum desequilíbrio muscular, vou ver também como está a sua saúde através da avaliação médica, para saber quais são os melhores exercícios para você fazer. E também, uma coisa que eu costumo fazer, é, por exemplo, se tem algum exercício que a pessoa não gosta de realizar, eu não preciso fazer aquele exercício. Eu posso trocar, tem tantas variedades de exercícios para trabalhar aquele mesmo grupo muscular, que eu não preciso fazer justamente aquele exercício que a pessoa não gosta, que ela não se sente bem. Então, o bom do profissional é isso, é que ele vai passar os exercícios personalizados para você, de acordo com o que você gosta e o que você necessita. Então, você vai ficar mais animado para treinar. Não vai ter desculpa. É isso aí, vamos o break. Aproveitar esse tempinho para fazer uma caminhadinha aqui pelo complexo. Eu tenho muitas perguntas para fazer para a professora Kátia ainda, que é personal trainer. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Bande Entrevista de hoje. Até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Bande Entrevista de hoje, conversando com a professora Kátia Souza, que é a personal trainer. Professora, antes da entrevista, eu estava falando com você da importância também do trabalho que você faz com relação a pessoas que precisam de reabilitação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o meu trabalho, por eu ter a especialização em medicina de atividade física e saúde, eu também sou habilitada para trabalhar com reabilitação. E muitas vezes as pessoas pensam em reabilitação só um pós-operatório ou ir na fisioterapia, que tem toda a aparelhagem, né? Mas a reabilitação também inclui os exercícios. Então, vamos, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que teve uma lesão, fez uma operação. Ela passa da operação, ela vai fazer as fisioterapias, as sessões, com toda a aparelhagem, com os profissionais responsáveis por isso. E após esse período de reabilitação com a fisioterapia, entra o meu trabalho. Porque ainda tem alguns movimentos que às vezes aquela pessoa não pode fazer. Alguns grupos musculares que precisam ser fortalecidos de uma maneira mais específica. Ou não consegue por causa de dor também, né? Tem isso também. Porque quando você está numa fisioterapia, aqueles aparelhos que o pessoal às vezes até reclama um pouco, né? Ai, o choquinho, ou só fica deitado com o calor. Ai, aquilo é chato. Pode até ser chato, mas é uma maneira maravilhosa para você ter analgesia e desinflamar aquela região que está inflamada. Então, às vezes a pessoa até está ali achando que não está fazendo efeito nenhum, mas é de extrema importância. Então, a pessoa não pode deixar de fazer a fisioterapia. O que acontece às vezes também de a pessoa já pular esse período de fisioterapia e vir me procurar. No caso dos exercícios físicos, é possível sim você ter uma reabilitação, uma analgesia e a desinflamação. Só que ele é mais sofrido. Então, a pessoa vai sentir mais dor, a pessoa vai ter um período mais longo para que essa reabilitação seja completa. Então, é indicada mesmo fazer a primeira fisioterapia com o profissional responsável e depois vem comigo, no caso. E muitas vezes também a reabilitação não é só quando você está lesionado. É quando, por exemplo, você está sedentário. A gente até fala, é uma reabilitação. Você está voltando a trabalhar o seu corpo. Você está voltando a ensinar o seu corpo a fazer os exercícios. Então, acaba sendo até um pouco de reabilitação também, nesse caso. Kátia, eu também percebo nas academias bastante a presença de idosos, né? Você também concorda que os idosos estão mais preocupados com a saúde, com a aparência também, do que há muitos anos atrás, porque a gente via que não era tão frequente, né? Pessoas idosas indo na academia, a não ser que fosse por recomendação médica. Mas eu vejo que tem muito idoso indo hoje, não só pela questão da saúde, mas também pelo bem-estar, né? A questão de aceitação com o corpo. Como que você avalia isso? Sim. Ainda bem que hoje os idosos estão mesmo procurando mais academia. Antigamente, né? A pessoa fala, ah, já não tenho mais idade para isso. Ah, as minhas costas doem. Ah, o meu joelho. Mas hoje a gente já sabe que quanto mais parado, como eu já disse anteriormente, né? Pior para o nosso corpo. E cada vez mais os idosos estão percebendo esse benefício para o seu corpo fazendo atividade física, fazendo os exercícios físicos. E também, uma questão muito importante do exercício físico, é que com o passar dos anos, acontece o processo de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então, todos nós passaremos por isso, passamos por isso, né? Então, quando você faz exercício de força, um treinamento com resistência, por exemplo, pesos na academia ou quando você está no estúdio de pilates, as molas do pilates, esse treinamento resistido é capaz de aumentar a força e aumentar a massa muscular, mesmo que você já seja idoso. Então, assim, é muito importante que o idoso continue ou que reinicie as atividades físicas. não importa a idade. Inclusive, eu tenho dois alunos, um com 80, que iniciou agora os exercícios físicos, e um com 93, que decidiu começar a se cuidar, a cuidar da saúde. Então, não existe idade para você frequentar uma academia, para você fazer os exercícios físicos. A gente costuma, às vezes, dizer que a internet é terra de ninguém, mas eu vi um vídeo ontem procurando alguma coisa para entrevista com você e tem um cara que me deixou muito assustado num vídeo que ele postou lá, dizendo o seguinte, que as pessoas, a partir dos 60, 65 anos, começam a ter algumas quedas mais frequentes e que se tiver uma fratura, uma lesão, uma fratura no fêmur, por exemplo, a probabilidade de ela morrer num curto espaço de tempo é muito grande. Por isso que você está dizendo do ganho da massa muscular, além de outros cuidados, evitar um monte de tapete pelo chão, poder se cercar disso. Mas a massa muscular é importante, não é, Cátia? É o principal ponto para você ter um equilíbrio, porque quando você vai perdendo a massa muscular, realmente, quando você vai caminhar, você sente aquela fraqueza. Então, o equilíbrio do idoso não é só a parte, o pessoal fala da labirintite, que tem mesmo essa debilidade, digamos assim, fica mais sensível para os giros e tudo mais, mas a falta de massa muscular é o principal motivo de queda de idoso. No caso das mulheres, muitas vezes é a parte da osteoporose, porque às vezes elas nem sabem que tem osteoporose, osteopenia, e aí o osso fica também mais fraco, mais frágil. Então, tem o risco de quedas por conta da osteoporose. Mas todos esses são processos que vêm com o envelhecimento. Então, se o idoso fortalece a musculatura de membros inferiores, fortalece a musculatura de abdômen, os músculos mais profundos em torno da nossa coluna, menor é o risco de queda dele. O duro, Thiago, é que a gente entra numa academia e você vê lá uns pôster, né, dos Schwarzenegger, eu acho que demora um pouco para chegar lá, né, cara? Estou sentindo na pele. Mas assim, se você não começar, você vai estar ainda mais longe desse pôster. Então, comece, que cada dia a mais você vai chegar mais perto disso. Agora, se você vai chegar ou não, já vai muito do seu empenho e do seu comprometimento com isso, né? Outra questão importante é a junção de um personal mais um nutricionista, porque a parte alimentar também ajuda bastante nos resultados. É muito importante, porque muitas pessoas acreditam que, ah, já estou na academia, já não preciso de mais nada. Mas a alimentação é tudo. Tanto que várias pessoas já falaram, né, você é o que você come, a alimentação, ela influencia diretamente em toda a sua saúde. Ela ajuda tanto no ganho de musculatura, quanto na perda de peso, ou até mesmo a parte da nossa saúde física e também mental. Porque muitas vezes você está estressado, você está passando por problemas de ansiedade, depressão, e a alimentação sua estando errada, isso também contribui para você piorar o seu quadro. Então, é muito importante ter essa junção com o nutricionista. E eu estava vendo também que as pessoas que praticam exercício físico, elas não são, elas dormem bem, elas não são pessoas emburradas, que tem uns caras emburrados por aí. melhora a qualidade do sono, melhora o humor se manter em franca atividade? Sim, os estudos mostram que a produção hormonal durante a atividade física, ela ajuda muito na qualidade do sono, no bem-estar, na sensação de bem-estar, que seriam os hormônios como a endorfina, que são liberados durante a prática e a atividade física, nos exercícios físicos. Então, assim, quando a pessoa tem problemas com insônia, claro, tem casos e casos, muito particular, de cada um, é muito individual de cada um. Mas quando você começa a praticar os exercícios físicos, você já vai ter um cansaço natural, seu corpo já vai se sentir mais cansado, mas também tem a produção dos hormônios, que trazem o bem-estar e também a sensação de relaxamento. Então, essa produção hormonal, esse aumento dos hormônios, acabam fazendo com que a gente fique mais feliz, mais cansado, mais relaxado e tenhamos uma qualidade de sono melhor. Isso realmente acontece. Indico muito quem anda estressado por aí, fazer o... A... 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 Sim, os... Muitos pesquisadores já falaram que já descobriram que hoje a atividade física intensa, os exercícios físicos, eles são capazes de produzir a neuroplasticidade. O que é isso? A produção de novos neurônios. E com isso, esse aumento de atividade cerebral ajuda muito a gente a descansar também. Então, é muito importante o exercício físico. E também eu queria perguntar para você, tem gente que chega também na academia e vai... Já vai igual um louco fazendo exercício. Tem que ter um... Para um alongamento, né, professora? Não é assim também, né? Tem que tomar cuidado também, né? Eu posso citar um exemplo lá na academia que eu frequento. Um rapaz, um jovenzinho, falou que já sabia usar a esteira. E foi lá na esteira, ligou, tomou um baque. Porque ligou a esteira numa velocidade máxima. Então, ele só ligou e caiu. É muito importante também frisar essa questão dos cuidados ao usar os... Os equipamentos. Sim, sim. É muito importante. Você... Por isso, um profissional do seu lado é muito importante porque, primeiro que ele não vai deixar você se lesionar, ele vai tomar cuidado com os movimentos que você vai fazer e o preparo daquela... Daquela aparelhagem. Mas também o que o Edson perguntou sobre alongar, aquecer, é muito importante, sim. Mas depende da atividade que você vai fazer. Por exemplo, há um tempo atrás, nós... Eu, quando fiz a minha faculdade, a graduação, o pessoal falava antes de você fazer os exercícios de força na academia, você precisa se alongar. Com o avanço da tecnologia e da medicina, nós descobrimos o quê? Que quando nós fazemos um alongamento, que seria aqui, imagina as fibras musculares aqui entre os meus dedos, você alonga, você puxa as fibras, você afasta. Esse afastamento, ele traz a sensação para o músculo de relaxamento, ele manda o estímulo de relaxamento para esse músculo. Então, o que ele fala? Descansa agora. Dá uma descansada, relaxa, fique bem. Só que se você vai numa academia, numa academia de musculação, né? Você vai fazer o peitoral, supino. Senta no banco, abre o braço, alonga. Você acabou de mandar estímulo de relaxamento para toda essa musculatura que você vai trabalhar. E aí, você deita no banco, pega uma barra com 50 quilos de cada lado e faz o exercício. Então, assim, você acabou de mandar um estímulo contrário para o músculo. Então, isso é perigoso também. Então, hoje, o que nós, professores, já indicamos? Quando você for numa academia de musculação, faça um aquecimento. Não só aquele aquecimento da esteira que o pessoal fala, ah, vou aquecer 5 minutinhos. Isso é importante para mandar sangue oxigenado para todas as áreas do nosso corpo, deixar o nosso corpo mais irrigado, como fazer um movimento repetitivo antes daquele exercício. Então, se você vai fazer um movimento de bíceps, por exemplo, pega um pesinho de 1 quilo e faz esse movimento que é o aquecimento articular que a gente fala, que é preparar aquela musculatura para aquele exercício. Depois, você pega um peso maior. E aí, o alongamento, você deixa para o final do seu treino para relaxar. Passou rápido, né? Passou. Aproveitar para quem quiser encontrar você, faz como, Katia? Olha, nas redes sociais, katia.sousa.personal Qualquer coisa, é só mandar um direct, perguntas, dúvidas. Estou aqui. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Dantas. Até o próximo programa, Edson. E nós estamos encerrando mais um Bande Entrevista. Você pode rever este e outros programas nas nossas redes sociais, também no portal bandmulti.com E nós estaremos de volta no próximo sábado. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.